Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui que é o Final Heroes e sejam bem-vindos a mais um vídeo de meu mundo em Minecraft Cara, tamo aqui pra mais um episódio dessa série que é ó, 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 é zica mano E gente, finalmente vamos fazer hoje pessoal a nossa Mob Trap, cara Depois de anos, aliás anos, não sei, nem sei quantos anos tem essa série, mas Enfim, depois de tanto tempo vocês pediram pra mim tá fazendo E como entrou a versão 1.11 do Minecraft, a gente precisa de muita pó pra tá fazendo foguete Pessoal, vamos estar fazendo a nossa Mob Trap E pra quem não acompanhou o último episódio, que saiu faz um tempinho, até porque eu dei uma pausa E cara, uma boa notícia é que eu tô fora da minha network antiga, ou seja, cara O canal vai voltar com força total, mais ou menos, até porque meu tempo tá um pouco corrido ainda Mas gente, enfim, deixando de lado, se você pessoal não viu o meu último episódio Que eu recomendo vocês verem, porque eu expliquei muitas coisas lá Eu pessoal, selecionei aqui o local exato que a gente vai tá fazendo, pessoal, a nossa Mob Trap A Mob Trap eu vou tá fazendo lá nessa região E pra quem não viu o último episódio, eu falo que em volta dela eu vou tá fazendo um Zeppelin, né Como se fosse uma decoração pra Mob Trap não ficar simplesmente voando aqui no ar E pessoal, eu também teria a opção de fazer essa Mob Trap em um local que não tem muito spawn de mob Por exemplo, o oceano E fazer, pessoal, em uma altura não tão alta Por quê? O que que acontece? Se a gente montar essa solução Mob Trap, cara, aqui na parte de baixo Por exemplo, o jogo tem um limite chamado Mob Cap, que é capacidade de mobs Por exemplo, ele tem aí um limite de spawnar aí até mais ou menos 100 mobs Não, no caso, se não me engano, são 70, padrão 70 mobs, cara Então se você espalhar 70 mobs no mundo, não spawna mais Então o que que acontece, cara? Aqui na parte de baixo a gente tem muitas cavernas, pessoal E essas cavernas, elas podem interferir na capacidade de mobs spawnarem Por exemplo, supondo que tem 40 mobs spawnados aqui embaixo Ou seja, 70 mais 40 é igual a 30 Então só vai spawnar, pessoal, 30 mobs na nossa Mob Spawner Então, pra evitar isso, o que que a gente faz? A gente constrói ela, pessoal, acima da altura 128 Por exemplo, se a gente vir aqui na calculadora do Windows Calculadora altura 64, que é a altura padrão do terreno do Minecraft Mais 128, a gente chega, pessoal, na altura 192 Então mais ou menos aí, a partir dessa altura pra cima, cara É uma altura segura pra gente tá construindo, pessoal, a nossa Mob Trap Só que ela vai começar o spawn de Mob, cara Na camada 290... Não, não, 290 nem existe, cara Então, pessoal, nosso personagem estando em uma altura mais ou menos ali na 190 Já vai tá, pessoal A parte de baixo, pessoal, do mapa não vai ter interferido na Mob Farm Eu poderia muito bem fazer em Oceano Sim, poderia Então eu não precisaria fazer tão alto assim Mas eu não quero, cara Eu quero fazer ali porque eu quero desenhar Eu quero fazer, cara, um Zeppelin em volta da Mob Trap Eu quero fazer uma parada que decore junto com a vila E não fique muito longe Só que, pessoal, a parada é o seguinte Antes de a gente começar a fazer esse diacho de Mob Trap Eu vou ter que coletar ali alguns materiais Porque, como vê, a gente precisa de muito bloco, cara Não é pouco, não é muito bloco mesmo Então, pessoal, vamos descer aqui na nossa base subterrânea Ou melhor, na nossa indústria subterrânea Até porque aqui embaixo a gente tem quase todas as farms do Manicurado Falta fazer algumas farms ainda Mas a gente tem a nossa indústria aqui, né? Pra gente produzir nossos materiais Pra quem não conhece, sejam bem-vindos à nossa base subterrânea Aqui a gente tem várias farms Farm de cana, por exemplo Olha só que legal, né? Olha que negócio legal A gente tem aqui a nossa farm de caca Enfim, tem várias farms aqui debaixo E, pessoal, antes de estar coletando aqui os materiais Que a gente vai estar utilizando na nossa farm Eu queria comentar pra vocês, pessoal, até se inscrevendo no canal Porque tá saindo vários vídeos muito épicos em relação ao Minecraft realista Estou postando no canal aí um vídeo com modpack Cara, simplesmente sensacional Os melhores mods realistas do Minecraft tem nesse modpack Cara, aí o jogo fica muito bonito mesmo Vocês estão vendo ainda as screenshots que tá passando na tela Cara, o jogo fica muito bonito Então vale a pena vocês Então, pessoal, vale muito a pena vocês estarem acompanhando esse tipo de vídeo aqui no canal E, gente, voltando aqui Que material que eu vou estar utilizando pra fazer nossa mob trap? Bom, pessoal, temos o seguinte porém, cara Nossa mob trap, a gente vai envolver ela com outros blocos Pra tá fazendo um zeppelin, entendeu? Então, assim, basicamente A parte do balão ali vai ser toda a mob trap Então, como a gente vai cercar tudo com lã branca Ou um bloco branco em volta dela Não precisaremos nos preocupar com um bloco bonito, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso estar coletando, cara Um bloco que eu tenho em grande quantidade Cara, eu acho que stone é o que eu tenho mais Porque eu liberei Eu cavei muitas cavernas Pra tá fazendo negócio de slime Coisa do gênero E, cara, stone é o que eu mais tenho Se brincar, eu tenho bem mais stone do que cobblestone Porque a gente usa picareta de silk Tá útil, né? Então, o negócio fica bem melhor Cara, a gente não tem nada, mano A gente fez uma farm de areia, velho Pior que nem existe farm de areia É só uma semi-farm de areia Você coleta na mão e estoca com outras coisas Enfim, pessoal Eu vou estar coletando aqui o máximo Vou ter que pegar um monte de choker box também, né? Porque o negócio tá feio aqui Pior que só tem duas choker box, velho Nossa, vou ter que botar um dengue Não, acho que duas tá bom já, por enquanto Então, pessoal, a parada é a seguinte Eu vou encher aqui, pessoal Todos os materiais que a gente vai precisar Eu vou começar, obviamente, fazendo a base da mob farm Depois eu vou mexer com o circuito de redstone, certo? Então, pessoal, eu vou coletar aqui todos os materiais que a gente conseguir Eu volto com vocês Mas se bem que eu acho que vai até sobrar, cara Porque as plataformas eu vou fazer de slab pra aranha não ficar subindo, velho Então, acho que já vai ser o suficiente pra gente Bom, pessoal, voltando aqui Eu já coletei todos os materiais Já estou aqui com duas choker box lotadas de stone Pessoal, qual que vai ser a parada? Bom, como as plataformas eu vou estar fazendo de slab Eu acho que com certeza duas choker box de pedra já vai ser o suficiente pra gente Então, tá, o que eu vou fazer? Eu vou estar, primeiramente, quebrando esse pilar que eu fiz aqui Pra estar demarcando o local E, cara, a nossa primeira plataforma vai ser iniciada a partir da altura 230 Então, chegando no 230, pessoal, eu volto com vocês Pra gente estar fazendo aqui nossas coisas, né? Nossa bancada de trabalho Tá, eu tô com madeira aqui, então acho que... Como a gente vai fazer só a nossa base, por enquanto Acho que a gente não precisa fazer mais nada além disso, certo? Pessoal, voltando aqui, vocês podem ver já aqui nas coordenadas XYZ Que a gente já está aqui na altura 230 Vamos começar aqui, primeiramente, fazendo um pequeno quadradinho Pra gente estar colocando aqui os nossos principais blocos de trabalho Que, neste caso, vai ser, pessoal, a nossa workbench Bom, a farm pessoal que eu vou estar utilizando aqui vai ser um... Modelo, nossa senhora Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, rapaz? Tá muito... Uh, será que chega? Será que chega? Nossa senhora... Agora chega Agora chega Uh, nossa senhora Caramba, velho, chegou, mano Que espirinha, que cagada que eu fiz, gente Nossa, enfim, bagunça ali embaixo, cara Pessoal, o modelo dessa farm que eu estou inspirando É no modelo da farm do Mambo Jumbo Ela não é uma farm quadrada, aí sim Ela é uma farm meio que retangular Ela é de padrão, se eu não me engano, tem 5 andares e 2 lados Eu vou estar fazendo, no caso, com 6 andares e 2 lados, certo? E fazendo algumas modificações nela Cara, no meu jeito aqui, eu vou estar utilizando, pessoal, Slave Por que Slave? Porque evita da aranha... Não que evita da aranha conseguir subir Pelo menos, cara, a parte da plataforma não vai conseguir subir ali Porque vai ter a Slave, né? Já, infelizmente, tem as paredes laterais Mas isso aí, cara, é o de menos É o de menos Então, tá bem bagunçado Eu vou ter que pegar aqui algumas coisas, cara Vou ter que fazer também, pessoal, mais baús Pra gente estar fazendo aqui, estocando tudo em um lugar só Acho que isso aqui já é o suficiente pra gente Então, pessoal, eu vou tentar converter aqui uma boa quantidade de Slave Pra gente estar fazendo aqui em nossas plataformas Bom, pessoal, como que vai funcionar aqui, então, a nossa primeira plataforma? É a seguinte, olha só Eu vou precisar fazer aqui uma plataforma de 30 por 18, certo? Então, vamos arrumar aqui o nosso lado certo Então, vai ser pra cá 14, né? 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 29 e 30 Então, pessoal, a nossa plataforma aqui em relação à horizontalidade... Não, acho que tá errado Na parte maior retangular, deu aqui, ó, 30 blocos Pra cá, cara, agora vai ser 18, né? Vamos só voltar aqui novamente Eu já fiz a primeira plataforma, obviamente Eu vou abrir aqui o espaço central depois Só corrigindo uma coisa que eu falei aqui Que essa plataforma aqui, ela tem 19, não 18 de largura, né? E 30 de comprimento, de padrão O que eu vou fazer agora, cara? Eu vou estar subindo uma parede Porque eu não quero fazer as plataformas e depois fechar a parede, não Eu quero já fazer todas as paredes E por fim, depois a gente só aplica o circuito de redstone E faz o resto das coisas, né? Eu vou ter que pegar aqui, pessoal, e fechar uma parede E, pessoal, essa parede que eu vou estar fechando aqui Ela vai ter que ter 17, velho 17 blocos de altura Pessoal, é muita coisa mesmo Então, olha só A gente vai colocar aqui, né? Perfeito Olha só, cara, a gente tem que subir, cara, 17 blocos Mano, 17 blocos é muita coisa, velho Muita coisa mesmo Vamos lá, 1, 2, 3, 6, 9, 13 Não, acho que tá errado esse negócio aqui 14, acho que não tá certo mesmo, cara É 17 blocos Ó, estão aqui nos 247, velho Olha lá, pessoal, são 2 blocos de altura Eu confundi aqui 2 blocos de altura A gente vem e bota a slab aqui, ó Então, estamos aqui já em uma plataforma Duas, né? Uma, duas A gente vem Cadê, cadê a slab? Não tem Então, a gente bota aqui, ó Mais uma plataforma, né? Então, ela vai ter que ficar aqui assim Nessa linha Beleza 5, 6 plataformas, cara E, por último, pessoal Aqui, neste caso, vai ser o teto, né? Então, o teto vai ser coberto assim O número exato de plataformas Que a gente vai ter na nossa farm, cara Olha só o tanto Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, cara Vai ser muita plataforma mesmo Pra gente tentar absorver o máximo de eficiência possível Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou estar pegando aqui Cobrindo essa altura toda aqui De parede aqui Tudo em volta E eu volto com vocês Quando estiver tudo pronto, véi Vai dar pra assistir os 5 episódios de seriado, mano Certeza Bom, pessoal Voltando aqui, cara Olha só o tamanho Gente Olha o tamanho dessa parede aqui, velho E, bom Basicamente, pessoal Agora a gente tem que fazer aí as plataformas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar, pessoal A traçar slab aqui Pra todos os lados, né? Só que, pessoal Antes de traçar esses slabs aqui Eu já quero já começar A abrir pelo menos A parte do meio principal aqui Da nossa farm Pelo menos um filetinho só Apenas, né? Então, bora definir aqui, pessoal Onde que tá o meio O meio, se eu não me engano É aqui Agora eu nem lembro mais Se a gente expandiu, né, velho? Pera lá Era 19? Então, calma lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Isso aqui dá 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dá 8 Então, pessoal Aqui vai ser o meio, né? Beleza, cara Então, esse aqui é o meio Tranquilo Então, pessoal Bora limpar aqui Pelo menos essa parte do meio Vou ter que tirar a cama Pra ela não cair lá embaixo Aqui, beleza Pessoal Aconteceu uma coisa aqui Que eu calculei errado, cara Falei pra vocês no começo Que era pra fazer aqui 19 Mas não, velho É 18 mesmo Era número par E eu confundi aqui Os cálculos tudo Então, eu teria que tirar Essa parede aqui E chegar mais um bloco pra cá Pra gente tá economizando Uma linha inteira De funil lá embaixo, né? E por que eu acho que vale a pena Fazer isso? Por que, cara? Economizando uma linha de funil A gente evita muito lag Porque funil Porque funil Só de ele estar no ar Assim, ele já causa lag Porque é como se ele estivesse Querendo puxar alguma coisa Inclusive Inclusive alguns youtubers grandes Menos que já fizeram Esse tipo de teste E realmente Dá um pouco de lag, cara E, cara Comemos Essa linha inteira aqui de funil Vai servir bastante a economia Então, o que eu vou fazer? Vou tá removendo Toda essa parede aqui De estômago Que a gente acaba Tendo que montar, velho E vou tá chegando Mais um bloco pra cá Certo, gente? Nossa, velho Que trabalheiro, hein, velho Bora lá, pessoal Bom, eu só voltando aqui Qual que foi o esquema Que que eu fiz aqui Nas plataformas Bom, basicamente As plataformas já estão Quase todas feitas Falta só fazer realmente Aqui a borda De onde os móveis vão cair Como, por exemplo, assim Eu já fiz aqui um cálculo Cara, cada plataforma Vai ter cerca de 10, cara Acho que depende da tradução Eu não me lembro Se português é a mesma coisa Que inglês Porque confunde um pouco Acho que é ejetor, cara São 10 liberadores de água Que conseguem liberar E depois tiram água de novo, cara São 10 em cada plataforma Ou seja, uma Duas, três Quatro, cinco, seis Nossa, cara Vão ser 60 Tá, cruz Credo, velho Cara, vão ser 120, velho Liberadores de água Mano, caramba Eu não preciso de 120 Cara, será que eu tenho condição De fazer isso, velho? Gente, é muito liberador De água mesmo Ou então Poderia fazer com pistão Pistão em água Enfim, bora ver depois Qual que fica mais fácil Pra gente tá fazendo Mas só pra aproveitar Aqui por questões Vamos começar já A liberar aqui Fazer pelo menos A partezinha aqui De onde a água vai cair Que vai ser mais ou menos Aqui assim, ó Alguns, no caso Aqui são os detalhes básicos Por exemplo Aqui ó A gente vem Coloca um ponto E coloca outro ponto Por que aqui nesse ponto? Porque aqui, cara Vai ter uma fonte de água E aqui tendo uma fonte de água Ela vai parar até aqui E aqui já não vai ter mais fonte Então ela vai ter esse zigue-zague Aqui como se fosse Parecendo como se fosse Vários dentes, tá ligado? Então você vai ter Esse espaçamento aqui De dois a cada dois blocos Certo? Tá, eu vou fazer isso aqui Só em todos os lados Em todas as plataformas Vou ter que fazer aqui embaixo Também Essa paradinha Inclusive Eu fiz uma pequena base Só pra gente tá andando O que eu vou fazer? Pessoal Eu vou tá fazendo Todas essas bordas aqui Da nossa Da nossa mob farm E depois já vou descer Lá pra baixo Pra gente tá buscando Mais materiais Pra gente já começar A fazer pelo menos O circuito da água, né? Que é o circuito Que vai começar A ajetar a água aqui Automaticamente Bom, pessoal Todas essas dentições aqui As divisões As plataformas Já foram feitas Cara, agora a gente Tem que pegar aqui Tem que guardar um pouco Dos materiais que sobrou Aqui no último episódio também E guardar esse carvão Que eu tinha pegado antes Pra tá fazendo mais um pouco De tocha E agora eu vou ter que descer, cara Descer é fácil Quero ver subir Nesse negócio aqui de novo, velho Mano, se liga só na queda, velho Nossa, será que a gente Passa ali debaixo? Acho que não dá não Daquele debaixo ali, ó Nossa, desce, desce Hum, pancada, hein, velho Nossa, ainda dá pra ver A farm daqui, velho Mas, gente Agora é a principal coisa, velho Eu tenho certeza Que eu não vou conseguir fazer A quantidade de dispensador Ejetor Não me lembro Não me recordo O nome exatamente Aqui traduzido em português Porque eu tava jogando Mais em inglês Enfim, eu não sei Se esse cara Você vai ter condição De conseguir fazer Pra todos os andares Pra fazer arco suficiente O que eu não sei Sinceramente Eu não sei se tem essa quantidade Mas eu quero fazer tudo, cara Eu preciso fazer tudo Então, quanta de linha aqui que eu tenho? Tem uns 55 É, eu vou ter que Eu vou ter que Eu vou ter que Descer numa mina abandonada E matar um monte de aranha, cara Mas, enfim, bora lá Vou tá fazendo aqui O máximo de matéria que eu consegui Pra ser o máximo mesmo Nem que eu tenha que Continuar gravando esse vídeo, cara Daqui a três dias Mas eu vou tentar Fazer o máximo que eu conseguir, gente Então, em sim Bora guardar um pouco Das coisas que sobrou Mas, bem, que eu acho Que eu vou ter que utilizar É assim, gente Bora lá Bom, pessoal, voltando aqui Eu já estou Na verdade, já passou dois dias Pra quem não sabe Mas, pessoal O que que eu andei fazendo aqui? Eu fiquei exatamente Mais ou menos Em duas horas e trinta minutos Aqui nessa farm Não acho que isso aqui Não é nem uma farm, não Isso aqui é um mob spawner Que não sei se eu já queria mostrar pra vocês Mas aqui na Na stronghold Do nosso portal do The End Pessoal, tem aqui Um mob spawner de aranha E pra não ter que Cortar esse vídeo no meio E fazer uma farm E outro episódio separado Eu acabei ficando Matando na espada mesmo E o mais legal É quando você mata ela, cara Olha só Ela dropa XP E você, pessoal, acaba recuperando aí A sua espada Por causa do Mending, né? E, cara Eu fiquei aqui durante mais de duas horas E eu consegui pegar aqui Boa quantidade de linha As que eu tinha Na minha base Não foi exatamente o suficiente Certo? Mas o meu portal Que tá por aqui, cara E aqui, ó Achei, pessoal Achei aqui o portal Vou voltar lá pra minha base, pessoal Pra gente tá fazendo aí Os ejetores lá, né? E é isso aí, galera Bora lá E é, Silverfish Bora lá comigo Pessoal, voltando aqui Vocês podem ver que eu consegui fazer Com a linha que eu tinha aqui Na minha base 18 ejetores, cara Mas não é o suficiente Não chega nem perto Se eu não me engano Pelos meus cálculos Eu acho Desde os 3, 4 dias atrás Se eu não me engano Era 2 stack, cara De ejetor Não era liberador Não, liberador Eu fiz por engano Mas eram 2 stack, cara De ejetor É muita coisa, pessoal E o pior É que eu tenho que fazer Aqui também, cara Muito arco, tá ligado? Isso aí dá um trampo do cross Pior que eu tenho que pegar Muita madeira também Então, pessoal Eu vou fazer aqui O máximo de ejetor Que eu consegui fazer E eu volto com vocês Em breve Nossa, velho Que trem hard de fazer, mano Tá doido, velho Nossa, já lotou o baú já Galera, é muito arco, pessoal Nossa, pior que não dá Pra estocar arco aqui Ainda falta um monte Pra fazer Bora lá, então Vamos ver aqui, ó Sobrou 24 linhas Será que é o suficiente, velho? Aí, pessoal Isso é pra vocês verem aí Pra tentar fazer Uma forma eficiente Tanto de coisa Que a gente gasta, hein Eu fiz um projeto lá também Modifiquei pra tentar Fazer com pistão Só que o problema do pistão É que passava luz Atrás do pistão Não só luz do sol Mas também Mesmo tampando Passava luz da redstone Então, infelizmente Teremos que utilizar, pessoal Esse liberador Liberador, não O ejetor Porque não tem outra opção Que seja eficiente Boa e, sei lá, velho Que não tenha problemas Futuros, tá ligado? Bom, pessoal Voltando aqui Eu consegui converter Já aqui Todos os ejetores Cara, deu um trampo Fazer isso aqui Agora, pessoal Eu vou estar organizando Todos os sistemas Todos os materiais de redstone Que a gente vai estar utilizando Lá em cima Pelo menos o principal Pra gente estar fazendo O primeiro circuito básico, certo? E aí eu volto com vocês Quando a gente tiver tudo pronto Mas antes disso Eu vou estar aguardando Algumas coisas Que estão ocupando espaço Aqui no meu inventário Uma hora depois Galera, se vocês acham Que eu vou ficar aqui Tentando acertar Arquiflecha Pra subir lá No topo do mapa Cara, eu não Não vou fazer isso não, velho Até porque É mais possível É mais provável Do quebrar minha armadura Do que conseguir chegar lá Com arquiflecha Então eu fiz aqui Pra usar um pouco de fogo De artifício Pra gente estar tentando Subir lá em cima Com muito mais facilidade Bom, é lá A E3 já tá aqui Beleza, bora lá Vamos subir Agora, pior que tá chovendo Cara, eu não tô enxergando Achei Ali a farm lá, cara A farm tá lá, mano Vai, mano Isso Não, acaba não Aí, vai Aí, garoto Aí, garoto Certo, pessoal Voltando aqui Vamos começar já A instalar aqui Os nossos ejetores Parou, 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 parou Pessoal, infelizmente A próxima parte Vai ficar aí Para um próximo episódio Gente, deu mais de Quarenta e poucos minutos De vídeo Ou seja, provavelmente Quase ninguém Vai assistir 40 minutos Pra mandar real Acho que metade Já fechou o vídeo Antes de chegar aí Aos 15 minutos Mas, gente Muito obrigado a todo mundo A metade Porque realmente Ficou muito grande A edição Ainda falta editar Uma outra parte, pessoal Pessoal, peço muito Apoio de vocês Pra deixar o like no vídeo Que me ajuda muito Na divulgação do canal Se inscreve, cara Que vai sair a próxima parte Em breve Se caso a gente Bata uma meta de like Muito boa Posso até mesmo Soltar amanhã Não sei como que vai acontecer Certo, gente A gente acompanha o canal Que tá saindo cada vídeo Fera Segunda-feira tem vídeo De Minecraft rarista Muito show de bola mesmo, gente Pessoal, muito obrigado Todo mundo que eu fiz até aqui Deixe seu comentário Que essa surpresa É importante, gente Valeu demais E fui